Oi galerinha do canal Seu Lima, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E então gente, isso vai ser um desafio Pode ficar aqui gente O vídeo é cá Então gente O desafio começou agora Então se a gente pular em uma janela Eu estou Henrique, se você ver esse vídeo Eu estou gravando sim, tá Não vou responder você Mas eu estou gravando sim Então, bora ali A gente vai ouvir o barulho da cara Então, bora lá Gente Vamos ver se eu vou conseguir Nern Nern E se for o vídeo que eu conheço na minha marretinha Amei ela Eu indo salvar E o O leão Ou o rei que salvou Eu estou gravando aqui no começo Gente, se vocês não viram Vamos lá ver esse vídeo que eu consegui a minha Minha marrita Porque eu estou muito feliz que eu consegui ela Então vamos lá ver, né Aqui eu consegui Minha marrita Porque é gema Gema magenta E gema magenta É roxo Mas é a cor é magenta Daí gema E a cor é magenta Não tem que entender, né Menina Só espera um pouco É o menino Não sei se o menino é o menino Mas espera um rápido aqui Pronto Tô indo Menina Ou o menino Ou o menino Não sei Ixi A menina Faz o mesmo Marreta aqui Menina Vai amigo Corre leão Corre leão Meu Deus Caiu aonde? Meu Deus Meu Deus Esse mais também não é muito bom ficar assim Porque a velha pode ir lá embaixo E ir batendo as suas pernas E você pode ser pego E é melhor assim É o Henrique O que? Leão 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 Gente, eu vou chamar o Leão Leão Vou chamar o Leão De Leão Meu desafio tá ainda, né, gente? Posso passar na janela Pior que só tem janela aqui Como é que? Gente, esse vídeo fica curto se eu passar a janela, né? Então, eu tô com medo Pelo menos hoje dá pra eu passar no molequinho, gente Não posso passar na janela Não posso passar na janela aqui, né? Pior que é uma janela Não, é mais já arrasa Não Oi Mas Henrique Se você tá falando que eu tô gravando Eu não vou te responder Mas eu tô gravando sim, né? Então, gente Eu tô no nível 80 E eu vou fazer esse nível 60 70 Não 60 70 Eu sou nível 60 E eu vou pro nível 70 Então, gente Então Não liga o que ele falou ali Brincadeirinho, tá? O que ele falou ali Acho que ele me ensinou Nossa Terminei E agora O que ele vai fazendo? Vamos aqui Nesse lugar E o Mahajai Nossa Mahajai parece o nome de Sakura De Naruto Não sei porquê Parece um nome Tem ninguém aqui Nossa Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Meu Deus Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Menina Menina Ai, gente O Henrique quase entrou na janela Mas, gente Se pular na janela Só ficar no meio da janela Não vai passar a janela todinha Entendeu? Tô escutando o passo Corre, menina Corre, menino Corre, menino Corre, menino Menino Desculpa Mas eu vou Hackear A menina Não vai sair do jogo Gente Eu vou tentar chegar 20 minutos Sem passar no janela Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Tem gente que foi curioso Tá, não sei se eu posso falar isso Mas eu não vou falar Mas como que eu errei se eu não errei? Se eu botei tudo certo, se eu não vou ver O que eu errei se eu não errei? Tipo Não sei se eu errei Deu se eu errei Meu Deus Tava todo mundo caído no chão A menina arrastando o menino O menino ali preso E o Henrique Cai no chão Ele tá Crescendo uma festona Tipo Eu tava ali da boca Henrique? Tu tá bem? Nossa, eu teleportei Meu Deus Eu tô teleportando Não é aqui Veja a janela Não posso passar Não posso passar I já Ai, gente, se eu ficar muito quieta é porque eu tô muito concentrado, entendeu? Ai, manda uns comentários, eu tô passando na janela, não ouvi? Nossa, menina, por favor, né, menina, por que tem que dizer ruim? Não fala assim do meu amigo, não fala que ele é ruim, menina, menina, por favor. Ai, gente, o medo da menina me pega. Ai, Henrique, eu vou ter que te deixar. Concordo com você, Henrique. Se for, né, concordo com você, Henrique. Tá, se a menina me pegar, valeu a pena, né? Eu acho. Ai, valeu a pena. Não fala assim do meu amigo. Baseado. Ai. Tá, bora lá. Isso, eu não vou ligar comigo, porque eu tô te incomodando a amiga. Então, assim, tudo de bom. Então, por lá, eu só quero ver nas... Vou te olhar esse rosto, porque às vezes... Dá um... Dá um... Dá um... Não sei. Não sei falar. Dá um necareco, assim. Ai, gente, meu Deus. Vocês não sabem, mas eu tô aqui... Congelando de medo. Ai, gente, eu não posso passar na janela. Eu não sei... Eu não sei. Ai, gente... Eu não sei. Eu tô... Eu não sei. Eu não sei. Euànhamos Eu não sei o que vai ser. Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Ai meu Deus do céu. Pelo menos eu fiquei quieto por um minuto, eu acho, né gente? Vocês não acham, né? Não, tá um pouco por aí, né? Não pegar, né? Só vou ter que ficar me pegar mesmo. Vai deixar eu me pegar. Me pegar mesmo. Vou ficar aqui. Vou tentar, só quero que eu me pegar mesmo, mas eu não quero sair. E aí? 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 Olha, acho que vocês não sabem, mas eu sou nível 66 em outra conta. E a menina saiu. Não, não acabou. Arrabou o tempo. O que eu estou perguntando para você, não para você falar que o nível do seu pai é um bagulhinho. Blá, blá, blá. Menino, como você faz isso? Menino, me explica. Ele deve gostar de pôr pleitado, aqui é a mão vermelha e aqui é azul. É, está correto. Vermelho. Não dá uma impressão que eu estou aqui no jogo, não dá uma impressão. Dá uma impressão em todas. Muito massa. Mas aqui, que susto. Chutou, 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 chutou. Eu tenho uma épica, mas eu não sei o que há condições para comprar. Oh gente, isso daqui é uma janela? Oh, eu não vou arriscar, porque eu vou arriscar, porque eu vou arriscar, porque eu vou arriscar uma janela. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí, eu vou arriscar. Entendeu? E aí, é isso? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Não entendi. Não entendi. Gente, eu vou ver se eu consigo deixar. Bom, gente, se só tem buraco, é janela. Ah não, gente, janela é isso daqui, ó. Aqui está a janela, então eu posso passar no buraco. Deixa eu deixar nessa janela que eu não posso passar. Mas nos buraco sim. Nos buraco... Não nos buracos. É isso, nos buracos das paredes. E quando ele está parado... É quase, gente, quase fui. Entendi muito bem. Espero que essa porta... Para a gente fugir da feira... Parece que o Henrique é fechado, né? Tudo bom. Entendi. Entendi. Ou não? Ai, que susto. Me assusto com tudo, né? Me assusto com... Free Fire, me assusto com... Com tudo. Pior que esse mapa só tem janela. Não tem uma porta, pelo menos. Ai, gente. Ai, gente, não tem uma... Ó, está pra botar aí. O computador dentro. Não sei, eu estou com... Eu falo que não é pra voar. Aqui é buraco. Posso passar. Isso... O tamanho dessa casa. Precisa disso? Porém, eles acharam que é assim, né? Vamos estar ali... Tá. Minha, vai fechar a porta. Minha, pode me seguir. Fechando a porta só. Você quer fechar na minha... Aqui tem porta. É o mesmo lugar que o outro. Ok. Ok. Tá, né, gente? Ok, né? No bem, assim, normal. Ok. Hum... Hum... Delemon. Hum... Aqui tem um buraco. Ai, gente. Quase que eu pulo na janela. Ai, gente. Só pra avisar vocês. Dia 23 de agosto vai ser... Dia 23 de agosto vai ser o aniversário. Ele vai fazer o live. Ai, acho que eu vou ter um... Mas então só pra vocês saberem. Então... Acho que eles vão esquecer, né? É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Então, Henrique, já deu, né? Não é? Já deu. Eu posso passar por aí. Gente, como que eu fui parar aqui? Se eu conseguisse, eu ia dar replay pra vocês verem. Como que eu fiz aquilo, gente? Como que eu telefonei? Ai, gente, meu Deus. Tô com medo. Eu já vou escapando, tá? Ai, é bom escapar dessa saída. Oh, gente, essa saída é diferente. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo. Ai, gente, só pra encerrar o vídeo, vamos comprar uma marreta. Ai, gente, eu tô conseguindo tudo que eu quero. Meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu like. Descobrir no canal. A gente vai assumir. Pra não poder nenhuma notícia não te acerta. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E compartilhe com seus amigos esse vídeo. Então, tchau.